Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre as 10 atrações clássicas para os turistas de primeira viagem conferirem e visitarem aqui em Nova York. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve aqui embaixo, viu? E não deixa de me seguir lá no Instagram. Lá eu compartilho um pouco da minha vida, um pouco do meu dia a dia aqui em Nova York, também dou dicas rapidinhas sobre o que fazer, onde comer. Segue lá no Instagram, se ainda não me segue, deixe um comentário dizendo que veio do YouTube que eu vou adorar saber. Bom, se você não me conhece, meu nome é Laura, eu moro aqui em Nova York vai fazer quase 5 anos e aqui nesse canal eu divido dicas do que fazer, né, passeios, onde comprar, onde comer, enfim, tudo que você precisa para planejar a sua viagem a Nova York. E eu também tenho um blog, gente. Lá no blog eu escrevo diariamente, tem inclusive relatos dos viajantes, né, o que eles mais gostaram, o que eles não gostaram, é uma sessão bem famosa lá no blog, então eu sugiro muito que vocês casem a pesquisa de vocês usando não só o canal, mas também o blog. Nesse tempo todo escrevendo sobre Nova York, eu sempre vejo a seguinte pergunta. Ah, eu tô indo pra Nova York pela primeira vez, o que eu não posso deixar de visitar? Eu acho, em primeiro lugar, que a gente não tem que fazer nada porque os outros disseram que você tem que fazer. Começa por aí. Não acho que a gente tem que resumir a nossa viagem, fazer as coisas só porque tem que. Não, a gente tem que fazer aquilo que a gente tiver afim. Eu decidi fazer esse vídeo pra dar um norte pra quem tá perdido, mas não quer dizer que necessariamente você tem que visitar os 10 lugares que eu vou listar aqui. A gente tem que investir o nosso tempo super precioso em coisas que vão fazer a gente feliz, vão fazer bem pra gente. Antes da gente começar o assunto em si, eu queria aproveitar pra lembrar pra vocês que eu tenho um e-book chamado Nova York Econômica e lá eu dou dicas pra vocês economizarem em hospedagem, alimentação, compras e passeios. Todo mundo ama economizar uma grana, seja em qual for o segmento. E esse e-book vai ajudar vocês a planejarem uma viagem pra Nova York sem gastar muito e algumas vezes gastando nada em algumas coisas. Agora vamos começar falando das 10 atrações clássicas de Nova York. Primeira delas, Central Park. Central Park é um parque gigantesco, planejado, é conhecido como Oásis dos Nova Yorkinos. Já foi cenário de muitos filmes e seriados. Quem não lembra, esqueceram de mim, né gente? Se vocês incluírem o Central Park no roteiro de vocês, não esqueçam. Como eu falei, ele é um parque gigante. Ele vai da rua 59 até a rua 110. Vocês não vão conseguir conhecer o Central Park em uma hora. Então reservem aí pelo menos um dia inteiro ou um dia inteiro dividido em alguns períodos pra explorar o parque da maneira que ele merece. Eu acho que a melhor maneira de dar uma geral no parque é de bicicleta. E aqui no canal tem um vídeo que eu já mostrei isso, como explorar o Central Park usando bicicleta. Então eu sugiro muito que vocês deem uma olhada. Lá no Central Park vocês vão poder fazer piquenique no verão, patinar no gelo no inverno, praticar esportes, praticar atividades físicas, brincar, correr, curtir. Enfim, o parque é realmente lindo e merece a visita de vocês. A segunda atração clássica de Nova York é Times Square. Não tinha como fazer uma lista dessa sem incluir a Times Square, que é a queridinha dos turistas. Muita gente sonha em conhecer a Times Square. Eu acho que é compreensível. É um lugar também que a gente vê muito pela TV, pelos filmes. É um lugar que está no nosso imaginário. É um lugar daqueles letreiros luminosos. É um lugar daqueles personagens que querem tirar foto e tirar o nosso dinheiro. Mas enfim, vai lá na Times Square, conhece, faz a sua foto. A minha única dica em relação à Times Square é não gaste tanto tempo na Times Square, porque Nova York vai além da Times Square. Times Square não é um resumo do que é Nova York. A Times Square é um lugar extremamente turístico. Então vai lá, faz seu papel de turista, tem mesmo que aproveitar, mas não deixa de explorar outras partes da cidade que vão te mostrar o que é Nova York de verdade. Já que a gente está falando de Times Square, eu tenho que aproveitar o gancho e falar da Broadway, porque é na Times Square que estão a maioria dos teatros da Broadway. Então não deixa de incluir um musical aí no seu roteiro. Assistir um musical em Nova York é um programa super clássico. Então aqui no canal tem alguns vídeos já com dicas de como comprar ingressos baratos. Eu vou deixar tudo que eu estou falando aqui linkado na descrição do vídeo. Terceiro lugar super, super clássico de Nova York é a Estátua da Liberdade. Eu acho que é um símbolo não só de Nova York, mas também dos Estados Unidos. Foi um presente da França. É um símbolo universal da liberdade e da democracia. Se vocês quiserem conferir a Estátua da Liberdade, existem algumas maneiras e eu vou listar três delas aqui. A primeira é fazendo o passeio oficial que desembarca na ilha. Então muita atenção. Se você quer pisar na ilha da Estátua da Liberdade, tem um passeio só que é o oficial que vai te levar lá. Outra opção é fazer um passeio que passe perto da Estátua da Liberdade, como o Circle Line ou o Water Taxi, que eu super recomendo. Foi o que eu fiz e eu acho que é uma experiência incrível. A outra maneira de vocês conhecerem a Estátua da Liberdade é através do Staten Island Ferry, que é uma embarcação que faz o trajeto entre Manhattan e Staten Island, cujo acesso é gratuito. Aqui no canal eu já fiz vídeo. Não vai proporcionar uma visão próxima da estátua, mas vocês vão ter uma visão ok, eu diria assim. Tem muita gente que faz esse passeio e fica satisfeito. Eu acho que isso depende muito das suas expectativas, dos seus sonhos e das suas vantagens. Espero que vocês possam escolher entre um desses passeios e conhecer aí a Estátua da Liberdade. Quarto passeio clássico, subir em um observatório. E aí eu vou fazer uma observação. Pra mim esse é o must have da lista, tipo, tem que fazer. Enfim, se você quiser, né? Eu acho que é muito especial ver uma cidade de cima. Quando a gente fala de uma cidade como Nova York, que tem tantos prédios altos, é mais especial ainda. Hoje a cidade conta com três observatórios, Empire State, Top of the Rock e One World Trade Center. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando dos três, mas resumidamente eu diria primeira vez na cidade, vai no Top of the Rock, porque de lá você vai ter a vista para o Empire State. O mais legal, na minha opinião, é subir um pouco antes do pôr do sol, pra ver a cidade de dia, pôr do sol e ver as luzes se acendendo, porque é algo mágico. Quinta atração, Brooklyn Bridge, ou a ponte do Brooklyn. A ponte do Brooklyn é uma das pontes suspensas mais antigas do mundo. Ela foi construída em 1883 e hoje cerca de 120 mil veículos passam por ela todos os dias, além de 4 mil pedestres e cerca de 2 mil ciclistas. Atravessar a Brooklyn Bridge é um passeio gratuito, que vai te proporcionar vistas lindas pra cidade e eu tenho certeza que vai ser inesquecível. Além disso, se você fizer o trajeto saindo de Manhattan em direção ao Brooklyn, aproveita pra explorar a região do Brooklyn Bridge Park e também do Dumble. Tem muita coisa pra fazer ali. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar também linkado aqui na descrição do vídeo com dicas de como explorar aquela região. Seja atração, museus. Muita gente só relaciona a Europa a bons museus, mas vocês não tem noção de quantos museus existem em Nova York. Sério, tem muito museu nessa cidade. E aí eu destacaria 3 que são os mais famosos, talvez os mais importantes, que é o MET, o Metropolitan Museum of Art, Museum of Natural History, Museu de História Natural, e o MOMA, que é o Museu de Arte Moderna. De qualquer maneira, eu já queria dizer uma coisa pra vocês. Se você não gosta de museu, não tem porquê visitar um museu. Lembra de só investir o seu tempo em coisas que você realmente tá afim de fazer. Lá no meu ebook Nova York Econômica tem uma lista de quase todos os museus da cidade onde eu falo quais são os dias onde a entrada é mais barata ou onde a entrada é gratuita. Sétima atração, Memorial do 11 de Setembro. Eu acho interessante explicar que memorial é uma coisa, museu é outra. O memorial é uma praça aberta, gratuita, onde ficavam as Torres Gêmeas. São duas piscinas enormes e elas têm o nome de todas as vítimas que morreram durante a tragédia e ela tem água, como se fosse um chafariz pra dentro e você não consegue ver o fundo, você não consegue ver o final da água e isso é proposital. Essa água, ela simboliza as lágrimas das pessoas que perderam entes queridos nessa tragédia. E aí, pertinho, anexado ao memorial, tem o Museu do 11 de Setembro. É um lugar muito pesado, sim, mas do ponto de vista histórico, do ponto de vista do trabalho de pesquisa, é um lugar fantástico. Eles fizeram, assim, um trabalho incrível lá de explicar como era o mundo antes, como ficou o mundo depois. Tem vários objetos da tragédia. O museu é um lugar fechado onde você paga pra entrar e aí o memorial é aberto. Então, eu acho que é um lugar interessante e marcante, principalmente pra quem lembra disso, né? Pra quem lembra o que eu tava fazendo no dia dos atentados. Número 8, Grand Central Terminal. Esse lugar também já foi cenário de filmes e seriados, Gossip Girl, e é considerada a maior estação ferroviária do mundo. Tem 44 plataformas e 700 mil pessoas costumam passar por ali todos os dias. É um bom lugar pra ser visitado naqueles dias de chuva também, porque é um lugar fechado. E lembre-se que lá na Grand Central tem lojinhas, tem mercado e tem também uma praça de alimentação, que tem Magnolia Bakery e Shake Shack. Nona atração, Wall Street Charging Bull, ou o touro de Wall Street. Além da arquitetura lá em Wall Street ser super diferente do resto da cidade, as ruas são mais apertadinhas, são de paralelipípedos, sabe? É lá também que fica o Federal Hall, que já foi sede do governo de Nova York, e foi onde George Washington tomou posse como o primeiro presidente dos Estados Unidos. E o acesso ao Federal Hall é gratuito. Não muito longe dali, tá o touro de Wall Street, que é um símbolo do lugar, e que muita gente vai ali pra fazer algo que é considerado um ritual, que é passar a mão nas partes íntimas do touro, porque dizem que isso traz riqueza. E por via das dúvidas, todo mundo faz isso. Então vocês vão encontrar muita gente ali tirando fotos. E a última atração dessa lista é a Quinta Avenida. Quinta Avenida é uma avenida bem grande, só que quando se fala em Quinta Avenida, as pessoas normalmente estão se referindo à área que fica entre a 42 e a 59. Ali é a parte mais famosa da Quinta Avenida, onde estão as lojas, né, como a Tiffany, a Saks, enfim, todas essas lojas chiquérrimas, carésimas, famosérrimas. E na Quinta Avenida eu vou dar uma sugestão de dois lugares pra vocês visitarem. Um é a Catedral de St. Patrick, que é uma igreja super bonita, vale muito a pena visitar. E outra é a New York Public Library, que é a biblioteca de Nova York. Quem assistiu o filme de Sex and the City, lá que era o casamento da Carrie. Atrás da New York Public Library tá o Bryant Park. Bryant Park é um parque super fofinho, super gostoso. No inverno tem pista de patinação, então incluo no roteiro também. Agora que a gente já falou das 10 atrações clássicas, eu queria falar sobre New York Pass. A gente precisa saber aquilo que vale a pena pra nós. Não dá pra ir atrás do que as pessoas falaram de Ah, porque vale super a pena. Sem antes pesquisar de verdade se aquilo vai realmente atender as suas expectativas. Não precisa comprar um passe de 3.415 atrações que você nem vai ter tempo de visitar. Lista tudo o que você quer visitar, confere o preço dessas atrações e depois pega os passes e vê qual que se adequa à sua viagem. Então é isso gente, espero muito, muito mesmo que essas dicas tenham ajudado você aí que tá planejando sua primeira viagem a Nova York a ficar um pouco menos perdido. Esses são os lugares, digamos assim, que estão em todos os guias de turismo quando se fala em Nova York. Não deixa de me seguir no Instagram, como eu falei. Aproveita e se inscreve no canal, dá um like, compartilha com aquele seu amigo, sua amiga que tá planejando a viagem pra cá. E não esquece de dar uma olhada no ebook Nova York Econômica. Até o próximo vídeo. Tchau!